O equipe tem que dar tudo a tudo novamente. Não é para coroar que eu tenho que ser titular, não é para continuar trabalhando. Por isso o Nelson vai escalar os jogadores que ele tem melhores condições para jogar. E ele tem total conhecimento disso e vai tratar de dar tudo certo para a esquerda. A gente vê que a Espanha está tentando bastante. Até no jogo de hoje o Gatito acabou brilhando também. A gente sente aquela falta do homem gol. Está sentindo isso também, Everton? Não, cara, mas vocês têm que entender que não tem um goleiro lá no lado de lá que é um muito bom goleiro, um sensacional goleiro. No primeiro tempo foi uma defesa muito importante. Então a gente tem que manter esse foco. Acho que a gente fez um volume de jogo muito bom. Na minha opinião, não merecemos o empate, mas aconteceu. Então agora é trabalhar um foco contra o Paraná agora, que é o que temos aqui na frente. Na última vez que eu conversei com você, Everton, você falou para mim que estava com muitos problemas, dores, os toques de bola. Enfim, tudo sentindo por causa da cirurgia. Esse gol hoje é um retrato da tua melhora? Já dá para pensar em uma titularidade? O que você diz aqui para a gente? O que eu estou pensando agora, como falei com a conversa contigo, é começar do zero. Acho que é como se fosse tudo novo para mim, para o meu corpo, readaptação tudo novamente. Então é nesse pensamento que eu estou seguindo. Cada dia eu tenho que ganhar um pouquinho a mais de condicionamento físico, de sentir menos dores. E daí tudo vai acontecer naturalmente. Hoje o gol foi para coroar, se Deus quiser, o meu trabalho que eu estou tendo. Eu, em Condoros, todos os dias estou treinando. Levei uma pancada no joelho agora, passo um filme todo na cabeça. Infelizmente não consegui manter o mesmo ritmo por causa da pancada. Está doendo muito aqui. O que mais faz parte é trabalhar agora, que no domingo tem uma partida importante. O Everton, cavando essa vaga aí de titular, porque entrou bem. Hoje deu uma movimentação maior ao setor ofensivo e acabou fazendo esse gol. Está na hora aí do Everton. Quem sabe ele esquece a oportunidade do time titular? Nada. Eu acho que entrei e consegui ajudar a equipe. Os jogadores que o posto de Nascimento está escalando, são jogadores que estão em melhores condições e ele tem o conhecimento disso. Como falei, estou com foco em voltar a trabalhar, pouco a pouco recuperar minhas condições. O gol foi para coroar o trabalho que eu estou tendo. Quem passou pela situação sabe que é muita dor todo dia. É um gol de alguma coisa a mais. Então graças a Deus consegui fazer o gol da equipe. Queria a vitória. Infelizmente aconteceu, mas eu acho que vocês e todos nós que estávamos dentro de campo viu a nossa melhora, viu a nossa evolução. A gente jogou o primeiro tempo principalmente muito lá em cima, tendo muitas finalizações, mas pela frente tem um goleiro sensacional, que é o Gatito. Então só agradecer a Deus pelo empate. Se Deus quiser, no domingo tem uma vitória lá fora de casa. É, Gerson, eu sempre elogiou bastante na coletiva, mas disse que ainda falta um pouco com relação à tua cirurgia, um pouco de insegurança nas jogadas. O que é que tu falasse? O que é que tu sente quando entra em campo? Já está 100% e é mais psicológico? É, não tem conhecimento. Psicológico não, graças a Deus não tenho medo não. Já conquistei algumas coisas na vida, então só tenho que agradecer a Deus. Mas todo mundo sabe que é uma cirurgia que é seis meses de recuperação. Estava com o meu olho. Faz, eu acho, 38 dias hoje que eu voltei, se não me engano. Então, requer um pouco de paciência toda a minha parte. Eu tive uma conversa com ele ontem, foi coincidência depois do treino, que às vezes eu fico chateado no treino para ele não entender mal o que não é com ele, é com a situação que eu estou passando, que dores, confiança, você não está 100%, mas pouco a pouco eu vou voltar. Ele sabe como é que é essa cirurgia, ele teve essa cirurgia e já passou por... teve muitos jogadores como ele, que é um treinador, que já passou na mão dele, que teve essa cirurgia. Então, é complicado, mas se Deus quiser vai tudo certo aí. Pouco a pouco eu estou voltando e vou ter confiança nisso. Essa temporada tu não tem a companhia do Diego Souza, do André, mas ano passado, nos momentos que tu tivesse o protagonismo, tu foste bem. Estás preparado para assumir essa responsabilidade, ser o cara no meio de campo do esporte? Cara, o negócio da minha vida é que eu vou estar sempre preparado para tudo, mas não vou estar totalmente pronto. Acho que todo ser humano não está pronto para tudo, mas tem que estar preparado para o que vinha acontecer na vida. e comigo não é diferente. Estou preparado para qualquer situação que venha acontecer dentro de campo. Hoje eu mostrei que posso fazer alguns gols jogando ali na frente, de meia. Então, manter o foco, trabalhar. Ele sabe do meu potencial, sabe o foco que eu tenho, a minha personalidade. Ele vai fazer tudo que o time se encaixa perfeitamente. Exato.